Agora a gente vai apresentar o nosso single chamado Duda. As coisas que me lembro, não esqueço o meu pranto, lá se morrendo você encontrou a solução, e então suplique absorver tua boca até o fim. Com exceção, o eterno amor de sempre, e quanto mais eu quero, eu vou curtir na sua direção, te amo, e quanto mais respiro, mais preciso do teu querer, te quero, enquanto sabe de não passar, sigo a tua voz, Te amo, e quanto menos a sua alma enlouquece meu ser, te quero. Estou a milhas longe de tudo mais perto, o meu destino anseio, minha vida em tuas mãos, sei que teu doce amor é tão compatível quanto o meu. Sobre os lençóis, lembrança de nós dois, e achei no infinito e como inspiração, lembrei do teu semblante, tua estrela, teus olhos e compis uma canção que faça você chorar de amor, Será um rirão que adoece o coração, ou será o sol que aquece a perfeição. E quanto mais eu quero, eu vou curtir na sua direção, te amo, e quanto mais respiro, mais preciso do teu querer, te quero, enquanto sabe de não passar, sigo a tua voz, Te amo, enquanto me lançar, sigo a tua voz, te amo, e quanto mais eu quero, eu me envolvo, eu me lanço na direção. Te amo, enquanto me lançar, sigo a tua voz, te amo, e quanto mais eu quero, eu me envolvo, eu me lanço na sua direção. Te amo, enquanto me lanço na direção. Passar-se com a sua voz Te envio enquanto me lançar sua alma E não esquece meu ser Bom, e vocês têm 12 faixas e um demo com 5 delas, né? Vocês ainda pretendem lançar mais um? Ou estão com algum projeto em andamento? Cara, no momento a gente tem só um single S chamado Duda Pra gente gravar na SK7 Studios em julho E show, cara Tem os shows em andamento